Manda! Bate, não! Antes de você, eu não era assim Eu não era, não, nem é o que lembro Será defeito me transformar assim Em alguém que ama Então dane-se, tu já tem a chave Eu lutei o quanto eu pude Mas perdi pra esse amor, ok Está tudo bem, pelo menos já sei Que quando se entrega, não se manda em si Aprendi, te apaixonei sem planejar É que quando faz amor, me tira o ar Sabe aqueles beijos tem poder de embriagar Como um combo perfeito Um combo perfeito A banda que bate forte Manda! Bate, não! Então dane-se, tu já tem a chave Eu lutei o quanto eu pude Mas perdi pra esse amor, ok Está tudo bem, pelo menos já sei Que quando se entrega, não se manda em si Aprendi Aprendi, te apaixonei sem planejar É que quando faz amor É que quando faz amor, me tira o ar Sabe aqueles beijos tem poder de embriagar Como um combo perfeito Um combo perfeito Que quando faz amor Um kulis Um cês Um Ketya Um te sino Um vull Um 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 Obrigado.